Vitor, alcoolismo é doença? Alcoolismo é doença, é a pergunta, é o seguinte. Hoje em dia, não existe dúvida alguma que o alcoolismo é uma doença. Não existe dúvida que o alcoolismo é uma doença. E a gente pode ter até uma discussão muito técnica sobre isso, de critérios diagnósticos, o que faz algo ser, o que leva, quais são os níveis de corte que levam a gente a entender algo como uma doença ou não. Mas eu quero trazer aqui uma informação mais dia a dia mesmo. Numa discussão acadêmica, de nível médio, nível baixo, um estudante de qualquer coisa, o mínimo que se espera dele, depois de uma semana de aula, vamos dizer assim, um profissional da psicologia, um médico, o que seja, é que ele entenda, é que não se debata se o alcoolismo é ou não uma doença. Porque isso não existe essa discussão, ela não é duvidosa dentro de discussões profissionais. Mas pessoas que não estudam sobre isso, que não entendem sobre o problema, observam as pessoas ao redor, não tem obrigação de saber. Mas é sim uma doença. Eu vou te dizer alguns critérios básicos do cotidiano, de uma forma bem clara. Perceba que se existisse uma pessoa que ingerisse um tipo de substância que leva ela a ter doenças fatais, e mesmo assim ela continua usando dessa substância, não parece algo pouco pensado a se fazer? Não parece uma decisão ruim? Ok, as pessoas têm decisões ruins, várias. Então beleza, a pessoa ingere uma substância que mata ela dia após dia, e ela tem dificuldade de parar de usar essa substância. Então começa a perceber que, não só aí, mas em outros lugares também. Por exemplo, a pessoa que bebe demais, ela também muitas vezes, que tem um problema com o alcoolismo, ela vai ter maior risco de acidente, maior risco de morte, ela vai ter maior chance de se afastar das pessoas que ela mais ama. Tá entendendo? Então começa a perder o convívio com os filhos, o convívio social começa às vezes a ser sempre regado a álcool. Então esses e muitos outros fatores são coisas que não é uma mera, a pessoa simplesmente decidiu o bebê, e agora ela vai decidir parar e vai parar. Não, ela vai precisar se comprometer com a sobriedade. Então esses e muitos outros são fatores que levam a gente a pensar que o alcoolismo é sim uma doença. A gente consegue verificar alterações em pessoas que têm essa doença, mas é claro, a maioria das pessoas que têm essa doença não tem a doença grave. A maior parte das pessoas que têm qualquer doença, praticamente, a maioria das doenças, não tem a sua forma mais grave. Mas quando a pessoa vai pensar na doença do alcoolismo, ela só pensa no extremo da gravidade. Ah, é aquela pessoa que está na sarjeta, bebendo desde manhã cedo até a noite. A pessoa que está, nossa, está deplorável. É um alcoolismo muito grave. Esse tipo de alcoolismo é menos do que 10%. Menos do que 10% estão nesse estágio. A imensa maioria dos alcoolistas, que tem quem tem a doença do alcoolismo, são pessoas que você ainda olha e gera uma dúvida. Você vê que a pessoa, poxa, bebe bastante, mas será que tanta gente bebe, né? Mas gera mais dúvida. Porque a pessoa consegue sim manter o trabalho, consegue fazer várias coisas, inclusive muitos até se exercitam, que é o que a gente chama, não é tão técnico esse termo, porque é difícil de pesquisar, mas a gente chama de alcoolismo de alto funcionamento. Isso representa um pouco mais do que a metade dos casos de alcoolismo.